E aí funk insano, e essa semana insana aí? Só tô esperando os lançamentos pros bico copiar, hein? 2016 foi whisky, maconha, buceta e baile de rua Tá acabando ainda, tô de pica dura Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é pirocar nas vagabuda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é pirocar nas vagabuda Ano novo chegou, mais nada muda 2017 é pirocar nas vagabuda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende, legal Ela só senta, ela quica, ela trava em cima do barro Ela fica, ela prende, legal Oh, novinha, tu tá demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai Por cima a menina linda se contrai Oh, novinha, tu tá demais, então vem sentar na pica Por cima a menina linda se contrai Por cima a menina linda se contrai 2016 foi whisky, maconha, buceta e baile de rua Tá acabando, ainda tô de picadura Ano novo chegou Mais nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ela senta, ela quica Ela trava em cima do pssima do pssima do pssima do pssima do parro Ano novo chegou Mais nada muda 2017 é piroca nas vagabuda Ela senta, ela quica Ela senta, ela quica, ela trava em cima do barro Ela fica, ela prende, legal Ela senta, ela quica, ela trava em cima do porro Ela fica, ela prende, legal Oh, novinha, tu tá demais Então vem sentar na pica Por cima, menina linda, se contrai Por cima, menina linda, se contrai Oh, novinha, tu tá demais Então vem sentar na pica Por cima, menina linda, se contrai Por cima, menina linda, se contrai Obrigado.